Seja muito bem-vindos, eu sou o André Bernardo. No estudo de hoje vamos falar sobre o medo. Mas antes, nos ajude com o crescimento do nosso canal. Se inscreva e ative as notificações para receber nossos vídeos. Tema do estudo de hoje, revelações sobre o medo. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1, nos diz Quando saíres à peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Primeiro, o que é o medo? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado ou desconfortável, tanto fisicamente como psicologicamente. Ter medo não quer dizer que você é uma pessoa fraca. Muitas pessoas têm medo, por exemplo, de errar. Seja no trabalho, em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, com suas amizades, pois seria terrível decepcionar estas pessoas e a empresa que trabalha. Tem pessoas que têm medo de altura, porque se sentem desconfortáveis em lugares altos, pela possibilidade mesmo que remota de cair, o que pode subir um nível, gerando pavor, que é a ênfase do medo. Mas o medo pode servir como aviso. O medo instintivo nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo, levando a uma ação. O medo pode ajudar a evitar o mal. O medo das circunstâncias negativas podem nos proteger de fazer muitas coisas. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Mas o medo pode ser também ruim, quando ele nos paralisa, pois a vida não pode parar por causa do medo, por exemplo, do futuro. Quando o medo nos leva a decisões erradas, o medo pode distorcer a realidade, por exemplo, o que aconteceu com o rei Saul, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel, Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. O rei Saul não poderia ter dado ouvido ao povo, mas deveria ter cumprido a ordem de Deus, que seria destruir os amalequitas. E tudo, não poderia deixar nada. Mas o rei deu ouvido ao seu povo, trouxe os despojos daquela terra, por medo de uma revolta, acabou tomando uma decisão errada que custou a sua coroa. Mas o medo pode ser bom quando ele nos leva a Deus. Às vezes, quando o medo é grande e a situação chega a ficar fora de controle, procuramos confiar mais em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que, sem Deus, estamos perdidos. Ouça o que a palavra nos revela em Salmo, capítulo 56, versículo 3 a 4. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Segundo, o medo pode contagiar as pessoas? A resposta é sim. O medo pode contagiar as pessoas. É como uma mentira contada várias vezes, que acaba se tornando uma verdade. Com medo é a mesma coisa, pois o desconforto e a ameaça podem dividir opiniões, gerando uma comoção geral. Por exemplo, o medo da morte. É um desconforto geral. Todo ser humano possui medo da morte, mas não da morte em si, e sim das consequências que podem resultar na morte. Pelo simples fato de não termos como prever a morte. Pela falta de controle sobre o desconhecido, o que torna comumente para todas as pessoas. Vejamos um exemplo na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu. Nesta passagem, Moisés passa instruções ao povo, quando se virem em uma guerra com seus inimigos, que não deveriam temer o inimigo. Relata como os sacerdotes deveriam fazer, indo na frente do exército e pronunciar as palavras que o Senhor mandar. Também aos capitães, eles deveriam perguntar aos seus soldados que se tivesse alguém com muito medo, deveria ir embora, para não contagiar os outros soldados. Mesmo sendo soldados experientes, treinados para a batalha, poderia ter alguns que não conseguiam aguentar toda a adrenalina. E para não contagiar os outros, deveriam ir para casa, pois isso poderia resultar em uma derrota. Terceiro, os servos do Senhor podem sentir medo? Todo cristão enfrenta vários desafios durante sua caminhada, tanto na vida secular como na cristã, pois vivemos em sociedade, fazemos parte de uma comunidade. E o medo é uma característica peculiar de todo ser humano. independente de ser ou não cristão, na palavra de Deus, se repete diversas vezes a frase não temas, mostrando claramente que todo cristão já passou ou passa ou irá passar por algum tipo de medo em sua vida. Portanto, o cristão pode sentir medo sim. Em Jeremias capítulo 1, versículo 19 nos diz, E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quem nunca teve medo de algo ou de alguma circunstância durante a trajetória da sua vida, mas a palavra de Deus nos conforta, mostrando que Deus está ao nosso lado, não importando o que vier sobre nós, não importa o tamanho do medo ou a causa que gerem o medo. O Senhor será contigo para te livrar, tirar todos os seus medos. O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos revela que 20,8% das pessoas possui transtorno de ansiedade, isto é, passam o tempo todo com medo de alguma coisa. A Bíblia mostra exemplo de pessoas que já manifestaram este sentimento. Em alguns casos, gerou um estado de alerta e em outros casos, proporcionou uma fuga. Homens de Deus que se sentiram com medo. Elias, quando foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel, fugiu para salvar a sua vida. 1 Reis capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 3. E Acabe fez saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a sua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, Josafá, que quando temeu, não fugiu, mas ficou em alerta e buscou ao Senhor. Segundo as crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 3. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com ele, outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da lei do mar e da Síria. E eis que já estão a Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Perceba que o rei Josafá não fugiu como Elias, mas se vendo em situação temerosa, foi buscar ao Senhor. É isso que devemos fazer, buscar ao Senhor em todos os momentos, na hora da dor, na hora do medo, na hora do terror, mas também na hora da alegria, na hora da bonança, devemos buscar ao Senhor. Ele tem a solução, ele tem o refúgio para o necessitado. Que este estudo traga mais confiança para a sua vida. É normal ter medo, mas em todas as situações, busque ao Senhor, pois ele tirará todo o seu medo e te confortará. Amém. Desejo que este estudo consiga ter esclarecido suas dúvidas sobre este assunto. Deixe o seu like no gostei para o YouTube recomendar nossos vídeos e repasse esta mensagem para mais pessoas serem abençoadas. Até o nosso próximo estudo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.